Fiquem atentos que daqui a pouco nós vamos já deixar ficar aqui uma novidade para vocês. Vamos falar um bocadinho sim da Cavi Music para que vocês possam saber de que é que se trata, quem são então estes, quem é que está a alavancar aqui a carreira da Karina. Mas isto é uma coisa mais recente, Karina, ainda estamos lá atrás, ok? Não quero perceber, tu falaste-me aqui que é sobrinha de Justino Delgado, não é? Prima, só prima do Justino. Mas mencionaste aqui alguns nomes que para mim, eu sou consumidor da música africana e música dos palopes já há muito tempo e são nomes que para mim são grandes referências, ou seja, Sentes que o facto de teres essas pessoas por perto facilitou-te um bocadinho? Porque há músicos que levam anos e anos e anos e anos e acabam desistindo sem chegar onde queriam. Sem dúvida nenhuma, o meu tio Juvenal Cabral foi crucial no meu lançamento, no lançamento da minha carreira a solo. Primeiro, porque é um tio Galinha, que já me sentou e já me sentou as coisas más todas dos bastidores da música, que é para eu poder estar ao corrente e saber em que terreno eu estou a pisar e os cuidados que eu devo ter. Em segundo lugar, um crítico que apesar de ser um tio Ternorento, ele é. Então está sempre atento, sempre pelo olhar assim um pouco de tio Durão, mas cheio de amor e graças a Deus eu não posso, e tanto que veio nos agradecimentos, quando lancei o meu primeiro disco, veio nos agradecimentos, esse grande obrigado ao tio Ju, como eu chamo, por toda essa orientação, por todos esses conselhos, para que realmente o meu curso, mesmo em relação à primeira discográfica, ler o seu contrato todo, olha, cuidado com essa cláusula, cuidado com esta cláusula, pensa bem, analisa bem, faz a contraproposta a ti, sabe, para não ficares presa, e graças a isso eu consegui fazer um excelente primeiro trabalho, que eu considero, e com muita gratidão, no coração a Deus e ao Ju, porque serviu-me e vai-me servir para sempre, para sempre, sobre os cuidados que temos que ter, sim, fazer música, sim, mas os cuidados que temos que ter e as portas que temos que bater, e as portas que não temos. Claro, claro, ter alguém experiente de lado é, em dúvida nenhuma, uma grande vantagem. Falando desse teu primeiro trabalho, estás aqui a falar-me deste disco que lançaste no ano de 2014? Foi o teu primeiro, não é? Exato, é o primeiro. Eu estou aqui a tentar pronunciar, aqui tem a tradução mulher, né, mas... Chama-se Minjer. Minjer. Minjer, sim. Quem, 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 é crioulo, crioulo da Guiné, quer dizer mulher. Mulher, ok, ok. Então, pronto, já aprendi hoje alguma coisa contigo, mas se um dia dizes eu vou cair aí na Guiné, aprendido já sempre ou menos alguma coisa. Quer dizer, aí não, porque tu também neste momento já não estás neste momento na Guiné. Há quanto tempo é que não vais lá? Eu vou sempre. Eu estive na Guiné no final do ano passado. Ok, ok. Estive a trabalhar num projeto interessantíssimo com vários músicos, desde a Velha Guarda até aos músicos de agora, da nova geração, rappers e... Um projeto muito interessante que nós levamos, chama-se No Bandeira, e que nós levamos ao local, e foi muito bem acolhido, bem aclamado pela crítica lá. Ok. E depois disso, depois disso, tive, entretanto, voltei da China e depois fui para Angola e só depois é que eu vim. Então, e estou cá desde dezembro. Tu és uma mulher do mundo, meu fogo, andas muito. China, Brasil, Portugal, vais sempre para a Guiné, muito bem. Moçambique, como é que é? Moçambique, eu vou dizer uma coisa. Moçambique é onde eu me mudava já. E eu só estive lá dois dias. Ok. Já está, já estiveste lá, ok. Tive no evento privado, dois dias ou três. Sim. Eu apaixonei-me pelo país, pelas pessoas. Eu não sei explicar, fui acolhida por um músico conhecido moçambicano, na casa dele, e conheci algumas pessoas ligadas ao mundo da música. Mas o que eu senti foi, és bem-vinda, Karina. Mas senti isso sem palavras. Eu senti as pessoas. Eu senti. Exato. Eu senti que Moçambique quer que eu volte. E eu tenho fé que eu vou voltar para fazer um concerto bem bonito, para pôr os moçambicanos aí a dançar, a se envolver com a minha musicalidade e todo esse amor que eu tenho aqui por Moçambique, por vários motivos. Mas Karina, posso ouvir, tipo assim, os 30 segundos da tua voz? Ah, sim! Mas se quiser, olha, mas podes ir mais. Podes ir mais. Que eu aceito. Vamos lá, quero ouvir um bocadinho. Atenção, senhores e senhores, que logo a seguir ao nosso programa vai desfilar aqui à classe um dos videoclipes, então, da Karina, que todos os vídeos vão passar a ser constantes a partir de agora no Gloom Channel. Karina Gomes, 10-0. Karina Gomes, 10-0. Karina Gomes, 10-0. de uma jovem. Atenção, Karina, eu vi aqui que tu também, tu começaste a cantar em inglês, estavas a ir assim, de repente voltaste para as tuas raízes. O que é que aconteceu? Sim, isso foi uma coisa que eu tinha que fazer, porque assim, eu estava no Brasil, foi um país que me despertou para muita coisa, me despertou para Deus, mas me despertou para a identidade. Foi no Brasil, comecei a interessar-me por questões de matriz africana, de raiz africana, de identidade africana, de raiz, da negritude, dos movimentos antirraciais e os movimentos de resgate da autoestima, tanto no universo cristão como fora do universo cristão. Estamos a falar de um país com problemas raciais, de racismo estrutural muito grave, então foi no Brasil em que eu me despertei para estas questões de não nega aquilo que tu és. Como foi uma adolescente que consumiu muito música norte-americana por conta do Michael Jackson, da Whitney Houston, etc., eu achei que devia fazer uma viagem à minha raiz quando voltasse a Guiné. E foi o que eu fiz, fui atrás daquilo que era a raiz urbana da Guiné, passando pela música crioula de raiz urbana, que é Manjua Tadi, e também passei pela música moderna guineense, essa música já tocada com instrumentos, como é a música que foi feita pelo saudoso José Carlos Farc, passei pelo Adriano Perreira Atchucci, pelo Super Mama Jombo, que foi uma banda histórica, foi não é, uma banda histórica. E então tive essa necessidade de ir buscar a minha raiz, só que logo percebi que quando eu realizasse o meu sonho musicalmente falando, que não ia ser uma coisa puramente guineense, que as outras influências, as coisas com as quais eu me identifiquei ao longo de toda a minha vida, também teriam de estar presente. Foi o caso do solo, do próprio gospel e de outros ritmos, como o jazz. Tens aí um bocadinho de R&B também, não é? R&B, sem dúvida nenhuma, não tem nem como não estar, porque já faz parte da minha identidade pessoal. Ok, ok. Porque para além da quantidade de raiz do nosso nascimento, do local e das pessoas, também tem a nossa identidade pessoal, que são as coisas com as quais nós vamos nos identificando ao longo da vida. E o R&B e o solo estão claramente nesta minha raiz e nesta minha identidade. Então, foi assim que eu fiz o Minjet, que já abri a espada para aquilo que eu estou a fazer hoje, que é a minha própria musicalidade, a minha própria cena. Muito nice, muito nice. Karina, se eu desse agora a oportunidade de fazeres um dueto com qualquer músico no mundo, quem é que tu escolherias? Eu, se calhar, escolhi a Sara Tavares. Eu também sou admiradora da Sara Tavares. E vocês têm algumas semelhanças ao nível de musicalidade? Principalmente de trabalhar com ela e de me apaixonar pela pessoa dela também. Eu sou incrível. Mas eu estava aqui antes de ouvir algumas das tuas músicas e sinto que tem um bocadinho de Sara Tavares aí. Tem uma coisinha, uma coisinha assim. Não tem como não ter Sara, não tem como não ter Maira, não tem como não ter... Exatamente. São grandes referências para ti. Não tem como não ter Miriam Maqueba, não tem como não ter Lina Simone. Porque são as minhas grandes referências. São aquelas coisas que eu vou sempre ouvir. Muito mais. Muito mais. Estou sempre a ouvir Sara, estou sempre a ouvir Mina, estou sempre a ouvir Maira, estou sempre a ouvir Lura, estou sempre a ouvir essas cantoras todas. Estou sempre a ouvir Selma Oamuse, que é uma grande cantora moçambicana. Estou sempre a ouvir. Não tem como. A gente, quando vai ouvindo, na hora da composição, não tem como não se perceber. Mas o que importa é que fica uma mistura bonita e acima de tudo estás a inspirar em pessoas que são nossas, não é? São nossas, que são incríveis. Exato. Não estás a buscar inspiração no México ou sei lá onde. É mesmo África. Muito nice, muito nice. Carina, nosso papo já está quase mesmo no final. Nosso papo era de 25 minutos. Já vamos aqui. Vou levar a porrada da produção. Mas isso significa que a conversa está muito boa. A nível de música moçambicana, para além da Selma, o que é que tu conheces? Eu sou fã do Stuart Sokuma. Bata, batata, 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 bate boca. E a bata voa no vento. Grande as duas. E conheci-o. E ele convidou-me para um concerto que ele fez, cá no Comissão. Sim, sim, sim. Qual é o orgulho? Um trabalho lindo, 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 que eu, sinceramente, punha em casa e pia de novo. E ele até, tive o que tive com ele agora há pouco tempo, relativamente pouco tempo, há quase três anos, nas festas do mar. Ok. Com a cantora portuguesa Ana Lens. Estivemos com a orquestra de Cascais. E ele disse, ó Carina, tenho que telepar a moçambique. Te telepar a moçambique. É. E eu também, eu creio que este sonho um dia vai seguir. Vai. Mas conheço o Valdemiro José, tipo, na casa dele. O Valdemiro também, ó. Exatamente. Ok, ok. Porque assim, eu vou dizer, eu sou uma cantora versátil, mas adoro dançar. Ok. Adoro. Aquelas músicas que me fazem dançar são sempre aquelas que eu vou pôr sempre, vou buscar sempre. Agora, é claro que você gosta de uma boa balada. Sim. Sim, sim, sim. Mas eu estava a dizer ao meu marido, nós dançamos em tudo. Nasceu criança, dançámos. É verdade. Chegou com o que veio há muito tempo, que não vemos há muito tempo, dançámos. Estamos sempre a dançar. É verdade. Dança é uma expressão maior de musicalidade, digamos assim. É verdade. Então, eu procurar a Selma, por exemplo, faz-me dançar muito os concertos dela. O Stuart, aquela marrabenta que eu ainda não aprendi. Adoro. É. Não, essa tens que aprender. Quando vieres cá, quer dizer, não vou sair eu a ensinar porque também não sei, mas certeza que vais aprender. Ninguém pode sair deste território sem aprender o marrabenta, ok? E Moçambique é um movimento musical interessante, muito interessante. Eu tenho a compreensão assim. É verdade. A nível de parcerias, pronto, falaste aqui de Stuart, Selma, falaste aqui de Alguém e José. Já tiveste a oportunidade de, pronto, de fazer algum trabalho ou de idealizar alguma coisa com algum músico moçambicano? Olha, quem me dera. Eu costumo dizer que Moçambique é um celeiro de grandes cantores. Eu conheci a Isabel da novela e eu digo, uau. Gostaria muito de fazer… vamos ver o que a vida nos deseja. demorar, estás a demorar. Vou falar aí com o pessoal da Cavi Music. Acordem, meus bradas. Renata, vou falar então. Sim, sim, sim. Nós já sabes que acabamos nem dizendo ao pessoal do que é exatamente a Cavi Music. Vamos levar. Mas pronto, só para que o pessoal saiba, é uma editora, não é? É uma cidade de Guilherme. Sediada na Guiné-Bissau, na cidade capital de Bissau, cidade que eu quero muito conhecer, muito mesmo. Quando isto tudo passar, vamos lá. Ok? Mas dizer que sim, é uma editora que está a fazer um excelente trabalho. Muito em breve, vocês vão ter novidades sobre novos artistas. Não são bem novos artistas, artistas que a partir de agora passam a trabalhar então com a Cavi Music e que vai ter uma presença muito forte também no território moçambicano. A Karina Gomes é uma das artistas neste momento que está a ser agenciada, posso assim dizer, pela Cavi Music, mas temos mais. E fiquem atentos, não posso dizer, quem me dera poder dizer já, mas não posso. E ordens para não dizer. Mas fiquem atentos, sim, Cavi Music veio para ficar e brevemente teremos novidades. Karina, está na hora de eu te dizer tchau, tchau. Infelizmente. Tchau, tchau. Olha, foi bom falar com você. Olha, o prazer é nosso. A partir de agora é a tua casa. Logo a seguir ao nosso programa vai passar sim o videoclip da Karina Gomes. Um deles, porque todos eles vão passar a destilar então aqui a sua classe. Karina, queres deixar ficar uma mensagem para o público que te assiste neste momento em Moçambique, em Angola, onde a Globo Channel chega? Muito amor ao povo moçambicano, amor ao povo angolano. Para mim não há diferença entre o guiniense, o angolano, o cabo-verdiano, o moçambicano, o santomense. Somos todos irmãos. Muito amor. Porque o amor é que dá gosto a tudo. É que dá luz. Portanto, muito amor. Ok, senhoras e senhores, esta foi então a minha conversa com a Karina Gomes, ela que é cantora guiniense, que está neste momento erradicada em Portugal. Uma história incrível para nos contar. Espero que tenham gostado. Nós voltamos próxima semana, sexta-feira, pontualmente às 19h de Moçambique. E já sabem, vai ser um prazer imenso ver-vos aqui e vai ser um prazer imenso fazer-vos companhia durante uma hora. Eu sou o Nuno Abdulla, este é o Gloom Channel, o teu novo vício, que aliás já não é novo, é o vício de uma nova geração. 10-0. Até para a semana.